O Casal O Casal Recebe o dela e parcela o meu Mas vende essa casa pelo amor de Deus O Corretor Faz igual ela fez com o meu amor Desvalorizada, de mão beijada E que o casal que comprar essa casa Seja feliz igual eu esperava É que depois da rasteira que ela me deu Ela me liga todo dia pra saber se já vendeu Aceito a sua porcentagem Mas vence e agiliza Pra dar logo a parte dela Ela sumir da minha vida O Corretor Aceita a carro, abaixa o valor Recebe o dela e parcela o meu Mas vende essa casa pelo amor de Deus O Corretor Faz igual ela fez com o meu amor O Corretor Desvaloriza a idade, mão beijada E que o casal que comprar essa casa Seja feliz igual eu esperava O Corretor Aceita a carro, abaixa o valor Recebe o dela e parcela o meu Recebe o dela e parcela o meu Mas vende essa casa pelo amor de Deus O Corretor Faz igual ela fez com o meu amor Desvalorizada, de mão beijada E que o casal que comprar essa casa Seja feliz igual eu esperava E que o casal que comprar essa casa Seja feliz igual eu esperava